O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs. A primeira leitura, para que a gente possa entender o Evangelho, vamos entrar logo na primeira leitura. Que é do livro de Jó. E esse texto, esse trecho aqui que nos foi apresentado, que a igreja oferece. Quem olha a princípio, pensa que é uma lamentação sem esperança. Porém, é saber que aqui se trata da palavra de Deus. E se se trata da palavra de Deus, se percebe que o que Jó está fazendo é rezando. No início do livro de Jó, já se percebe que Jó é um homem de oração. Era um homem rico, tinha posses, tinha tantas coisas. E aí, por permissão de Deus, acontece muitas situações em sua vida. Ele é provado na fé. E uma das frases, logo no início, que Jó usa, e nós a conhecemos bem. É, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, quando vemos um texto desse, pensamos, será uma contradição? Alguém que começou tão bem e agora, né, começa a murmurar, a se queixar. Mas, por causa, justamente, do último versículo desse texto, quando ele diz, lembra-te que a minha vida é apenas um sopro. Se percebe aí a sua oração. Jó está mostrando e fazendo praticamente uma avaliação da sua vida. Ou, mostrando o que realmente é o homem. Quem somos nós. É aquele momento que, diante de tantas situações adversas, e acontece, e todos nós passamos, ou estamos passando. De, ao invés de ficar se queixando, murmurando, porque isso ocorre, também. E há uma grande diferença, uma diferença abissal. Em que, aquele que olha a sua vida, e vê as situações, vê os problemas, e começa a se queixar, começa a murmurar, ou até utilizar essas palavras, né. E utilizá-las sem Deus. Pode-se dizer que é uma pessoa infeliz. Uma pessoa que não tem sentido. Não desponta nenhum sentido na sua vida. E encontramos muitos assim, no mundo. Mas, aquele que tem Deus, que confia no Senhor, que espera no Senhor, como canta Isaías. Os que esperam no Senhor, né. Renovam as suas forças. Nós estamos no mesmo barco, na mesma situação, no mesmo mundo. Enfrentamos as mesmas situações, como qualquer um. Às vezes até piores. Mas, damos um sentido, porque temos aquele que é o sentido da nossa vida. Jó coloca situações bem concretas, na vida do homem. Na sua própria vida. Não é acaso uma luta, a vida do homem sobre a terra? É, é. É uma luta. Seus dias não são como dias de um mercenário. Como um escravo suspira pela sombra. Como um assalariado aguarda a sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção. Couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? Ele está colocando a sua vida diante de Deus. E não como uma queixa, olha o que você está fazendo de mim. Não. Ele está mostrando assim, a sua realidade. É a sua oração. Para o Senhor. Não é uma prestação de contas. Não é um relatório que ele está fazendo. Jó está fazendo uma oração. E que nesse texto, nesse pequeno texto, ele conclui. Lembra. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro. Senhor, eu não sou nada. E sem ti eu sou mais, eu sou menos ainda. Eu não sou nada. Como nós cantamos, às vezes eu não sou nada e do pó nasci. Não é? Mas, tu me amas. Tu me amas. Tu morrestes por mim. Que é o que nós encontramos no Evangelho hoje. Quando Jesus diz. Pois foi para isso que eu vim. Eu vim para isso. Para tirar você desta situação. Para dar sentido à tua vida. Mas, no Evangelho, vamos por parte. Porque São Marcos dá muitas informações aqui nesse Evangelho. E por mais que ele seja muito, digamos, rápido nas suas colocações. São colocações profundas. Por exemplo, o Evangelho de hoje é a continuação do domingo passado. É uma continuação. Jesus estava pregando na sinagoga. Expulsou um demônio. E Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Foi para a casa de Pedro. E quando chega lá, se depara com a situação. Porque eles logo contam a Jesus. Apressadamente. Imediatamente contam a Jesus o que está acontecendo. Olha, a sogra está doente. Né? E Jesus se aproxima. E segura a sua mão. E ajuda a levantar-se. O texto mostra um aspecto bem suave. Mas o texto original é colocado como Jesus. Ele agarra a mão desta mulher e a puxa. A mostrar que o Senhor estende o seu braço forte para mim. E me tira desse leito de morte. Pois foi para isso que eu vim. Para nos tirar desse leito de queixas, de morte, de murmuração, de questionamentos. Sem sentido e sem esperança. Ele me puxa. Desta febre. Um outro texto paralelo a esse, né? Que relata esse assunto, né? A narração, acredito que é de Mateus. Depois vocês conferem em casa se é Mateus ou Lucas. Jesus dá uma ordem. A febre. A intimida. Jesus dá uma ordem. A febre para ela deixar dela, mulher. É o mesmo sentido. Jesus que estende o seu braço. Deus que estende o seu braço forte. E santo. E tira deste leito de morte. E na medida que a tira desse leito. O que é que acontece com ela? Ela começa a servi-los. Quando Jesus nos visita. Vem ao nosso encontro. Porque foi para isso que ele veio. Ele veio aqui para ter um encontro conosco. Com cada um de nós. Foi para nos tirar deste leito. E para nos colocar a serviço. Ao seu serviço. Ao anúncio. Um outro detalhe. Nesse texto. Do evangelho. É. Aonde Jesus está. Jesus está na casa de Simão. Na casa de Pedro. E a igreja sempre entendeu. Que a casa de Pedro. É a igreja. A casa de Pedro. Entra aqui por analogia. Sendo a igreja. Porque Pedro é a pedra. As pessoas levavam. Diversas. Né. Muitas pessoas. A cidade inteira se reuniu. Em frente da casa. E levavam até Jesus. Muitos doentes e possuídos. Levavam até a casa. Hoje. É. Essa graça que temos. De sermos conduzidos. A igreja. Para que o Senhor cure. É claro. Né. O Senhor cura em qualquer lugar. Né. No sentido que. Pode ser na minha casa. Pode ser no meu trabalho. Mas aqui especificamente. Não. Digamos no templo de pedra. Mas na sua igreja. Nesse corpo místico de Cristo. Em que somos conduzidos. Somos atraídos. Quando estamos em situações. Nós vamos. A igreja. A casa de Pedro. Porque Jesus está ali. Jesus está na casa de Pedro. Jesus está na igreja. No seu corpo místico. E lá eu sei que. Levando as minhas situações. Serei curado. Serei alcançado. Pela sua graça. Papa Francisco. No início do seu pontificado. Escreveu. Né. A sua encíclica. Evangelho e Gáudio. A alegria do Evangelho. E. Neste escrito. Neste texto. Né. Nesta encíclica. Ele coloca. Uma parte bem interessante. Que é o encontro com Jesus. O encontro com Jesus. Causa em nós. Uma alegria. Tamanha. Que é uma alegria. Que. Aquilo que diz o Salmo 50. O clamor de Davi. Dai-me de novo. A alegria de ser salvo. É uma alegria. Que é salvação. O encontro com Jesus. Nos devolve a alegria. De ser salvo. O encontro com Jesus. Nos dá o sentido. Nos dá a graça. Nos dá a felicidade. E é uma alegria. Tão grande. Que independente. Das situações. Eu quero sempre. Me encontrar com ele. O Papa vai afirmando. Este encontro. Este primeiro encontro. ocasiona uma sequência de outros encontros com Jesus. Porque uma vez que encontrei Jesus. Não tem mais como deixá-lo. Não tem mais como deixá-lo. Basta ver. Alguns exemplos do Evangelho. Como o caso daquele endemoniado. Dos que... Dos Gerazenos. Quando Jesus expulsa o demônio. Ele quer seguir Jesus. Jesus que diz. Não, não. Fica aí mesmo. E dá testemunho. Da misericórdia de Deus em tua vida. Entre os teus. Ou entre outros. Que tiveram encontro com Jesus. E começaram a segui-lo. Maria Madalena. Zaqueu. E tantos e tantos outros. Que começaram a seguir Jesus. E temos aqui também. Até o próprio exemplo de São Paulo. Aqui na carta. Onde ele afirma. Que. Pregar o Evangelho. Não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade. Uma necessidade que ele tem. De transbordar essa alegria. Ai de mim se eu não evangelizar. Não é que. Esse ai de mim. Não é uma situação de que. Poxa. Eu tenho que evangelizar. Como se fosse. Uma obrigação. Né. Algo que ele está. E se ele não fizer. Coitado dele. Não. Ai de mim. Se eu não evangelizar. E ele coloca até mesmo. Uma forma de imposição. Mas de uma imposição sadia. Porque ele mesmo se impõe. Ninguém o obriga. Ele que se obriga. Porque é algo. Tão forte. Tão grande em sua vida. Uma alegria tremenda. Que não tem como ele reter. Ele tem que transbordar. Então. Ai de mim se eu não evangelizar. Como se dissesse. Se eu não transbordar. Eu me sufoco. Eu tenho que passar essa graça. Né. Eu tenho que anunciar essa graça. Com todos eu me fiz tudo. Para certamente salvar alguns. Com os fracos eu me fiz fraco. Para ganhar os fracos. Eu me tornei escravo de todos. Afim de ganhar o maior número possível. Era assim. Quem tem um encontro com Jesus. E todos nós. Primeiro pela graça batismal. Mas que devemos buscar. Sempre esse encontro com ele. E uma vez que busco. Uma vez que tenho. Não tenho como reter. Não tenho como segurar. Para mim. Acontece de um transbordamento. Há uma necessidade de anunciar. De dizer. A felicidade é tão grande. Como a gente quando está feliz. Eu preciso contar para o meu amigo. Eu preciso contar. Para a família. Eu preciso dizer. O que aconteceu comigo. É a felicidade das coisas terrenas. Que a gente está acostumado. Muitas vezes. E que temos uma necessidade de contar. De partilhar essa alegria. Agora vale isso. Um encontro com Cristo. Eu não conto só para a família. Eu conto para todos. Eu não conto só para aqueles que estão ao meu redor. Eu quero anunciar ao mundo inteiro. De que Jesus está vivo. De que ele. Veio. A isso. Para mim. Para nós. Foi para isso que eu vim. Foi para te tirar. Dessa inécia. Foi para te tirar. Desse teu leito de morte. Foi para tirar desta febre. Dessa situação. Que está acabando com você. E existe três situações. Que tendem realmente a. Que vem contra nós. Uma. São os três inimigos. Um é o próprio inimigo. De Deus. O demônio. Outra é o mundo. O pensamento mundano. Principalmente nessa época. Agora que está chegando. Que o mundanismo vai se expor. Vai se expor mesmo. Vai colocar a sua face. Foi-se o tempo. Se é que existiu algum. Os antigos diziam. Não. Um dia o carnaval foi uma coisa boa. Um dia foi. Hoje. É só a promiscuidade. E não estou falando isso. Como um puritano. Querendo ser. Não. Deus me livre. Mas é a realidade. É o mundanismo puro. Mas o pior de todos eles. Pior que o demônio. Que o mundanismo. É a carne. Quando falamos da carne. Não é o corpo humano. Não é isso aqui. Não é? É a nossa alma. Que fica tão apegada. Às coisas deste mundo. Que fica encarnada. Jesus vai dizer. Quando questionam ele. Sobre a questão da pureza. Que torna o homem puro. E ele vai dizer. Não é o que entra. Mas é o que sai. E do coração do homem sai. A corrupção. A mentira. O roubo. O assassínio. A inveja. Do coração do homem. Sai todas essas coisas. Jesus elenca. Faz um elenco que. É esse. O nosso pior inimigo. É como o cavalo de Troia. Não é? Os gregos estavam cercando. Não conseguiram. Entraram em Troia com um presente. Um cavalo. A gente conhece esse mito. Essa história. A humanidade. O espírito maligno. Eles contribuem para isso. Mas o pior mesmo. É a carne. E é isso que o Senhor. Para isso que o Senhor veio. Para nos tirar dessa febre. Nos tirar dessas obstinações. Que estamos acostumados. Que achamos que não é nada. Não. Que achamos até. Não. Eu mesmo resolvo. Não é? Pode deixar. Não precisa da sua oração não. Não precisa que você vá no cerco de Jericó. Rezar por mim não. Que eu mesmo resolvo. Não é? Não. Pode deixar. Pode deixar. Não precisa não. Não é? Carne. Orgulho. Soberba. Todas essas situações. Jesus foi para isso que ele veio. Para te tirar dessa situação. E das outras também. Mas especificamente dessa. Te tirar desse leito. Dessa febre. Te segurar com o braço forte. E mão santa. Puxar. Porque estamos. Muitas vezes. Uma inércia. Não damos passos. O texto ainda fala. De que depois de tudo isso. Jesus se levanta de madrugada. E vai rezar. Nós passamos a semana toda. Experimentando dessa graça. A oração. Principalmente da madrugada. Jesus que se levanta e vai. De madrugada. No lugar deserto. Vai rezar. E com isso nos ensina. Que. Para essa alegria se manter. É preciso estar sempre com ele. Porque ele é a nossa verdadeira alegria. Para que essa alegria seja perene. Para que ela transborde. É preciso que eu esteja com ele. Na oração. Rezar. Rezar. Diz São Paulo. Rezar em todas as circunstâncias. Diz a liturgia da missa da igreja. Em todo o tempo e lugar. Em todas as circunstâncias. Orar. O próprio Jesus diz. É necessário rezar e rezar sempre. Rezar sempre. Não vamos combater as situações. No grito. Ou empurrando. Como a gente diz aqui. Nem empurrando com a barriga. É de joelhos. É rezando. Porque o Espírito Santo. Nos dá a sabedoria. Nos dá a palavra certa. Como o Senhor diz. Não vos preocupeis com o que. A vez de dizer. Porque o Espírito Santo. Vos dirá. Tudo o que vocês devem dizer. É com ele. Não é com outro. É com ele. Por isso. Irmãos e irmãs. Nós. Louvamos a Deus. Neste dia. Estamos encerrando. Esse. Cerco de Jericó. Onde o Senhor derrubou. Muitas muralhas. Muralhas. Que tivemos a inspiração. De rezar. Pelos relacionamentos. Familiares. Nós agradecemos a Deus. Por tudo o que ele tem feito. Realizado. E ainda há de realizar. Porque estamos só finalizando. Mas Deus continua. Continua a obra em nós. Porque foi para isso. Que ele veio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.